Bem-vindos a Idy Wild, Califórnia, onde o prefeito é um Golden Retriever chamado Max. Max foi nomeado prefeito vitalício há cinco anos devido à morte de seu predecessor, Max I. Max I foi um dos 13 cachorros e dois gatos que concorreram à eleição em 2012. Os moradores desta cidade, de cerca de 4 mil habitantes, pagaram a quantia de um dólar para votar em uma eleição simulada. O dinheiro arrecadado com a eleição ajudou a aumentar a verba do abrigo de animais da cidade para mais de 30 mil dólares. Phyllis Müller, o dono de Max, também é o chefe de gabinete do seu cão. No entanto, o cargo de Max é meramente cerimonial. Idy Wild não tem personalidade jurídica e, portanto, não possui um governo local. Ainda assim, a gravata de Max o deixa com uma aparência de autoridade. Ainda assim, a gravata de Max, também é a gravata de autoridade jurídica e, portanto, não possui um governo local.